Hoje o meu filho João Pedro vai virar babá Vamos ver como ele vai se sair cuidando de dois terríveis bebezinhos Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui pra ensinar o João Pedro como ser babá João Pedro, por favor, apareça Uau! Eu! O João Pedro, colorado João Pedro, hoje você vai aprender a cuidar das crianças Oi! Porque é fundamental que todo ser humano saiba cuidar de uma criança Ó, essa criança aqui já tá estragada antes de cuidar, hein? Vamos ensinar pra você o básico, João Pedro Vamos ver se você está apto a ser babá Esse daqui vai ser a criança número 1 E esse daqui é a criança número 2 E a sua primeira missão, babá João Pedro, dar comida para eles Porque eles estão morrendo de fome Certo! Oi, João Pedro, eu tô morrendo de fome! Eu tô com fome! Não gosto que toque em mim quando estou com fome! Ai, não fala assim com o João Pedro! Obrigado! Não, não liga! João Pedro, primeira lição, você tem que manter as crianças em harmonia! Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa faca e esse garfo e colocar aqui em cima Para nenhuma criança se machucar Parabéns! Não tem material para fazer a comida da criança Calma, calma, a gente volta Olha isso, olha isso Olha aí! Tá chovendo? Não, não pode ver! Paca, corta, vai e corta! Acosto de banana! Não, você vai comer a banana depois! Não, eu vou pegar agora! A banana não vai pegar! Lá da mesa! O Pedro não tá consumindo! No total, a gente fazer o mingau com a bananinha Eeeeee! Aí você vai comer! Mas tem que esperar! Eu espero! Eu também! Eu tô com fome! E agora, João Pedro, como você vai fazer essa comidinha? Ah, eu nunca fiz farinha láctea na minha vida Ah, você vai fazer farinha láctea! É, porque tem farinha láctea aqui na minha vida, faz sentido! Eu vou começar cortando a banana Eba! Eba! Ai, minha mão! Espeta em minha mãozinha! Não pode, mas não pode mexer ali! Eu vou pegar uma banana! Eu vou pegar uma banana! Pode pegar! Eu quero uma banana! Ó, se eu te der uma banana agora, você vai esperar até o final? Não! Então não pode! Então não vai ganhar! Parece a chile! Muito bem, João Pedro! Você tem que ter pulso firme! Posso comer uma banana? Pode comer um pedacinho! Se ele comer agora, não vai querer comer depois, João Pedro! Ai! Você vai querer comer depois? Péssimo! Péssimo! Eu já estou com a minha barriguinha cheia! Ai! Agora eu vou ler, porque eu nunca fiz farinha láctea antes! Vai ler? Primeiro você tem que esmagar a banana! Deixa eu esmagar! Não! Não pode! Não é uva! Não é uva! Tem que esmagar a banana? Tem! Não é você que eu faço farinha láctea! Então! Nem eu! Eu não quero! Eu não quero! Eu quero! Eu quero só farinha láctea com leite! Mas tem que comer para ficar grande e forte! Sua irmã já está grande e forte! Eu estou grande e forte! Você está pequena e magrela! Você quer isso para o resto da vida? João Pedro! Outra lição! Você não pode humilhar as crianças! Mas eu não humildei! Humilhou lá! Como ele está se sentindo! Eu sou de feio! Feio! Eu sou feio! Ó! Sabe quem é feio? Quem? Vou te mostrar para você dar bastante risada! Calma! Eu não gostei da piada! Ai! Que demorado! Aaaaaaah! Vamos esperar! Vamos esperar! Ó! Calma! Se quiser birra não vai ganhar! João Pedro! A criança... Agora eu vou pegar uma colher cheia! Olha que cheiroso! Não! Não! Não pode! Não pode! Não pode! Não nos tempos! É porque ainda não está pronto! Você vai gostar quando está pronto! Agora a gente vai pegar! A gente vai brincar! Eu vou falar com o meu irmão! E a sua irmã! Ai! Não bate no seu irmão! Ela me bateu! João Pedro! Não! Só de castigo! Eu vou colocar aqui! Um pouquinho para cá! Ok! Põe o leite! Vou pôr já! Eu quero leite quente! Para a criancinha maior! Não! Lada de leite quente! Parece que eu como farinha láctea! Mas você vai comer! É do bebê! Eu não vou comer! Eu vou! Eu quero com toddy! Gabi coloca toddy no dele! É! Só farinha, leite e toddy! Agora vamos experimentar? Ei! Deixa eu falar uma coisinha! Deixa eu falar uma coisa! Deixa eu falar uma coisa! Fala! Eu amo você! Eu não realmente amo nenhum! Agora posso comer todo o prato sozinho? Pode! Não! Eu quero o dela! Ah! O dela? Você pode experimentar! Eu quero comer sozinho! Não! Eu quero comer sozinho! Calma! Eu acho que está um caos! É melhor a gente ir para o próximo passo! Olha onde estamos! Na hora do banho! Na hora do banho! Muito importante também, João Pedro! Você saber supervisionar uma criança que estaria tomando banho, né? Sei muito! Para que ela não caia na banheira! Não tenha nenhum acidente! Desperdice o shampoo! Então a gente tem aqui a nossa banheira! Bastante água fictícia! Fictícia! Você deu sorte! Não vamos te molhar! Graças à produção! Eu quero tomar banho! Eu quero entrar! Eu vou nadar! Eu vou nadar! Eu vou nadar! Péssimo! João Pedro! O que você fez? Eliminar! A criança não vai pular de cabeça! Mas aí para a criança não pular você taca ela? Não pode! Ele tem que segurar! Ó! Tô aqui! Ai que ridícula! Eu não quero tocar! Não! Tem que pôr para não... Eu quero lavar meu cabelo! Ainda não é o dia! Amanhã a gente lava! Eu não quero tomar banho! Você estava querendo até agora! Mas eu mudei de ideia! Ó! Se você entrar... João Pedro! Fica muito esperto! Se você ficar muito tempo sem tomar banho... Você sabia que o monstro da sujeira vem te pegar? É mentira! Não existe monstro da sujeira! A minha mãe diz que monstros não existem! Primeira coisa, João Pedro! Você não pode falar em monstros! Bactérias! Sabia que as bactérias vão comer seu pé inteiro se você não entra na água? É sério? Sério! É, entra na água! Bactérias não comem os pés! Deixa eu falar uma coisa... Pode falar! Eu amo você! Sua irmã tá se divertindo! Olha como ela tá se divertindo na água! Tá quentinho, ó! Eu não quero entrar na água! Eu vou embora! Não, ó! Eu não quero! Se você entrar... Eu te odeio! Eu te odeio! Gabi, que criança não criada! Calma! Se você entrar na água, você vai poder escolher o que vocês vão jantar! Eles estão fazendo chantagem! É isso! Você tem que tomar banho porque senão você vai ficar sujo aí! Ninguém vai querer ficar perto de você porque você vai feder! Você é uma princesa! Péssimo! 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 Eu tô bem! Ela que é tonta! Eu tô bem! Pera de me afogar! Não afoga o seu irmão! Vamos lá! Já lavou a cara! Lava a cara! Agora eu vou sair! Ainda não! Ainda não! Você é muito rebelde! Você é muito rebelde! Você é muito rebelde! Olha, eu acho que o João Pedro se deu bem! Vamos sair! Vamos sair! Terminou de lavar! Agora é hora de enxugar! Não tem toalha, Gabi! Como que enxuga um... Não! Pronto! Com a camiseta! Ah, estranho isso! Eu tô me sentindo com a cara suja agora! João Pedro! Posso falar alguma coisa? Ah, de novo? Eu amo você! Que criança carente isso aí! Eu também te amo! Deixa eu ser carinho em você! O banho já foi finalizado e agora a gente vai pro próximo! Agora o João Pedro vai aprender como cuidar das crianças no momento de lazer delas, né? É muito importante o lazer, né? Porque elas brincam, Gabi, mas você precisa estar sempre de olho! Verdade! Porque elas podem se machucar! Eu quero ver como é que você vai se sair cuidando de mim! Ai, é um gato! Ei, cuidado! Ó, o gato vai te machucar a criança! Gato! Vamos pra cá, ó! Gato! Não, ó... Eu quero brincar com o gato! Eu quero brincar com o gato! Ó, vou brincar com o gato! Calma! Ó, vou brincar com o gato! É muito importante você saber que você não pode gritar com as crianças! Sim! Eles têm o ouvido sensível! Você tem que ser sempre paciente! É! Tem que... Ó, ele tá curioso! Você não me dá atenção! Eu quero... Não, mas é que, ó... É que a sua irmã, ela é muito espoletada! Ai, eu caí! Eu quero brincar de bambolê agora! Tá bom! Vamos brincar de bambolê com a sua irmã! Aaaah! Não! Brincar de pé! Ai, caí! Você tem que tomar cuidado pra que eles não caiam! Eles não podem cair, gente! Os dois... Ó, fica aqui os dois! Tá! E a gente vai brincar, ó! Vamos brinca! É de comer? Não! Eu vou lamber o bambolê! Não, não pode! Tem que mexer... Ai! Calma! Tem que mexer a cintura assim, ó! Ai, roscou na minha perna! Roscou! Fica calma! Eu não gostei de brincar de bambolê! Vamos girar! Mas eu não gostei! Mas você nem brincou! Eu não gostei! Mas você nem brincou! Eu vou sentar! Eu não quero! Tá bom! Então eu vou brincar com o seu irmão e você espera pra gente brincar de outra coisa! Não! Eu quero brincar de bola! Então vem cá! Brincar de bambolê! Quero brincar de bola! Brincar de bambolê aí então, que eu vou brincar de bola de cima! Como? Não chora! Ai! Bambolê é muito perigoso! É verdade! Eu quero brincar de bola! Vamos brincar de bola, então! Olha a bola aqui, ó! Eu não quero essa bola! Não quero essa! Não! Ai! O gato estragou minha bola! É verdade! Também tem a bola! Eu gosto da roxa! Ai! O gato me arranhou! Olha! Ela tá chorando porque ela gosta da bola roxa! Ai você tem que falar! Infelizmente a roxa, o gato estourou! Mas não se preocupe! Tem uma mais bonita! Essa rosa! Ai! Eu te amo! A mochila! Obrigada! Deixa... Que? Surpresa! Surpresa! Ela fala! Ela fala! Não sabia! Dá a bola rosa dela! Então, ó! Você gostou da bola rosa? Eu gostei! Mas não foi você que me deu! Foi a tia Shirley! Eu posso ficar no gol? Tá! Vamos lá! Vamos lá! Você vai ficar no gol? Hoje tá bem devagarzinho, tá? É aqui! Deixa eu tá devagar! Agora eu cheguei mais... Ai! Eu bati na cabeça mais grave! Não! Não pode jogar na bola rosa! Coloca o touquinho que tá frio! Olha, João Pedro! Onde eu tô! Olha! Não pode cair! Vem cá, ó! João Pedro! Vem cá! João Pedro! É perigoso! Eu também quero! Não! Pode! Parabéns! Parabéns! João Pedro salvou a vida dos bebês! Seguros! Acho que eles se saiam muito bem! Acho que por você ter salvo a vida dos bebês, você conseguiu passar essa fase! Graças a Deus! Fase completa! Vamos para a próxima! Eba! Eu gosto muito do que vai acontecer aqui agora! Olha! Que inteligente ela, né? Muito inteligente! Ele também já percebeu, viu Chi? É! O que teremos aqui agora é o momento de arte! Arte! O João Pedro vai ensinar arte para as crianças! Eu quero o rosa! Eu quero o rosa! Põe o rosa! Calma! Nem começou! Nem começou! A gente vai colocar todas as cores aqui primeiro, tá? O bebê não tem força para abrir isso! Ela é muito fuchiqueta! Ó! Só um pingo tá bom! Tudo isso de vermelho? O que vamos pintar? O que vocês querem pintar? Eu quero pintar! Eu quero fazer um coração! Eu quero fazer a Barbie e ela vai ter cabelo! Posso te falar uma coisa, João Pedro? Pode falar! Para! Eu quero fazer um coração! Eu quero fazer um coração! Eu fui sem querer que eu pintei ele! Eu fui fazer assim, um negócio que acabou da minha mão! Eu quero o verde! Eu quero fazer um coração também! Eu quero fazer um risco do seu braço! Ah! Não pode, bebê! Não pode! Ele tá se divertindo! Olha que coração frio! Ai, menino! Não suja a sua irmã! Ela me sujou! Ela me sujou! Sem querer! Não! Já que ela te sujou, você pode sujar ela! Não! João Pedro não é assim que cuida das crianças! Não é assim! Ah! Se o João Pedro deixou... Gente, vamos pintar no papel? Eu prefiro o seu rosto! Olha a minha boneca! Olha a minha boneca! Nossa! Que boneca legal! Não estraba a boneca da sua irmã! Gente! Tanto gritaria que eu não sei se isso é o correto! Olha! Olha o que ele tá fazendo! Olha! Você sabe da mortal, cara! Bate aí! Ah, você gostou? Gostei! Isso foi bom, João Pedro! Você pegou a criança que estava chorando, reverteu ali... É! E conseguiu fazer ela parar de chorar e se divertir! João Pedro, eu tenho uma dúvida! Olha a minha mãozinha levantada, eu tenho uma dúvida! Tá bom! João Pedro, você sabe de tudo? Não! Eu gostaria de saber se eu posso comer esse papel! Pode! Não, não pode! Não quero! Pode comer! Pode comer! Esse é o resultado! Fui eu que fiz essa barba! Fui eu que fiz essa barba! Fui eu que fiz esse coração! Esse coração aqui embaixo! Não! Esse aqui fui eu! Esse coração aqui foi beber um! Não foi! Não fui eu! E a árvore... E a árvore... Não bate no seu irmão! Vamos pro próximo! Bom, muito importante também é que o João Pedro saiba o básico dos primeiros socorros! Caso aconteça alguma coisa com alguma criança! Sim! É normal os bebês ficarem doentes! Viu? Caiu! Ou tem um acidente! E aí queremos ver como o João Pedro vai se virar nessa ocasião! Certo! No caso, João Pedro, ela caiu! Tá chorando! É! 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 Não passou a dor! É! Que foi? Que foi? Tá doendo o meu dedinho! O que aconteceu com o seu dedinho? Precisa de um beijo! Tom! Obrigado, João Pedro! Ah, não! Ah, não! Quero te falar uma coisa? Pode falar! Eu amo! Brincar! Achou que ia falar você, né? Vai, João Pedro! A menina caiu aqui! Calma! Tá chorando, gente! Você tá limpadinho? Você vai esperar a dor! Tá doendo a minha cabeça! É! A gente vai ajeitar essa cabeça! É! Olha o tamanho da cabeça dela! É assim, João Pedro? O que você tá querendo com isso? A criança caiu, bateu a cabeça! Ele vai colocar uma faixa, Chi! Para que não fique... Sei lá, você é médico, João Pedro? Não tô entendendo! Não, tem que... Primeiro você tinha que ver se tinha algum dodói! Tinha! O que eu beijei! Agora a gente vai enfaixar a cabeça dela! Eu quero brincar de múmia! Eu quero múmia! Não é múmia não, bebê! Eu quero ser múmia também! Olha o jeito que ele enfaixou, gente! Muito bem! É que foi bom! Tá ótimo! Você acha? Só isso! Agora você... Eu não concordo! Eu não concordo! Agora você... Vamos te examinar! Posso enfaixar ele? Pode! Não, não pode! Ele disse que não! Eu quero brincar de faixa! João Pedro, o que você tá fazendo? O que você tá? Você é médico? Vamos lá! Você quer brincar? Sim! Você não pode fazer todas as vontades de um bebê! Todas! Tá sim! Ele quer brincar de múmia! Eu não vi mal nenhum ele brincar de múmia! É verdade! Eu amo você, João Pedro! Você é um bebê número um! Você não pode fazer tudo pro bebê só porque tá falando que te ama! Tem coisas que eu não deixei ele fazer! Agora isso eu não vi problema! Eu não gostei! Só porque a minha cabecinha tá machucada, ele também quer! É! Tá vendo? Você é muito falante! Eu acho que o... O que acontece? Seu bulaa! Eu acho que o... Ainda bem que a gente tá embaixado! Vamos se encaixar de novo! Eu acho que o... O João Pedro foi reprovado na maioria aqui dos tópicos! Pra não dizer todos! Pra não dizer todos, né? Mas tudo bem, ele tem apenas 16 anos, então ele ainda tem bastante papéis. Obrigada, família Gacha, por ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau!